E aí 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 Ô galera, hoje sabadão, só que é tarde já Já é duas horas da tarde Aí veio bater rastro Tem um porcão aqui nessa grotinha Embaixo aí da cana aí Já tem dois Parceiros pro lado de lá E aí vai sortar a cachorrada aqui agora Vamos ver o que Que vai dar, daqui a pouquinho tem mais vídeo, vai seguindo Nós aí galera Aô galera, fizemos uma sorta Aqui ó, já é três horas da tarde Eu pensei que não ia achar o porco, eu recolhi Todos os cachorros, tava no carro recolhido Só ficou o leão pra trás Ele foi triando Achou o porco, correu aqui Deu uma volta do lado Naquela caninha, tá coando aqui Nessa reta aqui ó Tá coando bem aqui Já tem três parceiros chegando na coação Vamos escutar o tiro só agora Olha lá galera Porco coado, porco no gancho Olha lá Mais um tiro Deu certo ou não? Aqui dentro de lado Vai também Pra baixo ele não vinha Vai sair aqui pra mim agora Vai sair aqui pra mim agora Parece que der dois tiros Errou o porco lá Quer ver o porco vim aqui pra mim Tá aqui ó Tá aqui ó O cachorro já pegou, saiu atrás do outro ou não? Deixa eu marcar o porco aí Vem aqui comigo Marca aí o GPS do leão Rogério Pra você saber o ponto que o poico tá Rogério Beleza O ponto aí que eu vou deixar o poico aqui Tem mais poico pra baixo O cachorro não O cachorro não, agora o cachorro não saiu O cachorro não saiu A gente já tá Lati igualmente também Aqui tá perdido Acho que é só um coico só O outro cachorro tá perdido Eu vi ele agora aqui Tá lá moçada Só revortando Achou o porco aqui O carro tá uns mil metros pra baixo Que parou, recorreu a cachorrada O porco subiu dentro dessa grota aqui O leão sozinho tocando, subiu Aí subiu lá perto daquele barracão lá O barracão voltou Foi cair aqui, dois parceiros entram aqui E o leão tava ali, e o sena tava do lado de lá Aí coou O Ceará deu dois tiros Mas depois o porco parou não aguentou Aí acho que dá pra ver no GPS aí Desce e na reta que tá o GPS Vamos lá agora tirar esse porcão lá Vai seguindo aí que vai continuar o vídeo já Agora ir lá retirar o porcão 130 metros Já tá o desenho Desenho, o Ceará que atirou E o Leandrão O Leandro depois de dois mil anos atrás Ele veio caçar com nós O patrão liberou hoje Sabadão aí Vamos lá Vai seguindo aí que daqui a pouco chegando perto Eu já ligo a câmera de novo Cachorro Só tem um cachorro novo lá Fia do Leão junto Tava na equação O Bruce tá lá Olha lá O porco morto e tá latindo ainda Olha que o porco tá Olha que o porco tá fazendo na natureza Aqui ó Aqui é uma Era uma mina grande de uma fazenda Aqui ó Chamou a gente pra fazer o controle aqui Eles tão arrancando até a mangueira da mina Que abastece os curral deles Olha que tá fazendo Tudo aqui ó Beleza gente Vai seguindo Daqui a pouquinho eu já ligo a câmera de novo Aí galera Chegando aqui ó Cadê o Ceará, Leandro Olhando de dois mil anos Depois voltou a caçar com o nóis de cachorro Sapato limpo Só caça na rodadinha Ele e o Sena lambão Aí ó Aí Leãozão Você não nega não né Leão Deixou você sozinho É B.O. né Deixou sozinho é B.O. né Rapaz Aí Cearázão Ó Leandro Ficou só na chupeta hoje É Se brincar na frente com o Cearázinho Você é roupa mesmo Olha de onde eu achei ele Lá na Tava lá naquele aberto lá Aí eu vi o bichinho Eu parei pra escutar o cachorro E aquele bicho pisar Ele não tava parado bem aqui Veio e parou Então o mal tiro da equação Foi lá ou foi aqui? Foi aqui Aqui Ele não correu? Ele correu Você atirou lá? Não foi na equação não Você atirou depois? Não Ele chegou na equação lá Estourou ele Ele veio e quando eu parei ali Eu vi pisar era ele Ah Que é P? Tem cachorro Tem cachorro ferrando lá em cima Não Positivo Os cachorro tá tudo preso Os carneiro tá no pasto Só tá o Bruce Aqui ainda vai ter que catar esse cachorro Vai dar trabalho Se não ver Tá aqui embora Olha Olha só Errou o tiro Parece que eu errei Você tá bem na testa Eu tô errando demais Não sei o que é que eu faço com a minha mão Esse ará tá dando trabalho agora esses dias Mais outro Aí galera Vai seguindo nós aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal Quem puder aí Dá um like pra nós Dá um joinha Faz os comentários aí E compartilha pros amigos E pro nosso canal crescer aí Dá uma força pra nós Molecada aí Tudo gente boa tá aí É galera Tá o desenho lá fora Abraço pra molecada lá do Ceará Olha lá A galera do Ceará aí Sossego Meu cunhado Molecada todo inscrito lá Meu primo lá em São Paulo Ei Vandão Abraço Só assim pra ele matar Porco É Aqui nós não dá moleza não Deixa ele amarrado Pro Ceará Esse aqui A cena tá vindo E o Felipe também tá subindo Com o carro já lá Não é fácil não Amarremos pra levar o porco Não consegue o peso do porco Aqui ó Em quatro Aqui Agora vai arrancar a barrigada dele Olha isso Olha a gordura desse porco É um mel Olha isso Olha aí Quando mata na palhada A coação no meio da canta É que é gostoso Agora tirar do meio do brejo 140 metros Um porco de 120 quilos Não é fácil não O que o desenho tá Soltando a língua de fora Aqui ó O Ceará tá aqui atrás O Senna tá lá no carro Só esperando pra tirar foto O peso tá todo lá na frente Você veio aqui atrás Vai lá na frente ajudar ele Rapaz Olha lá Ele não aguenta Tá vendo O Senna tá lá no carro Só esperando nós Pra enganchar ele lá na gala Pra tirar foto Bicho é liso Diz quem mata não carrega Mas você é obrigado A ajudar os parceiros É Não é fácil não O Leandro tá tentando pegar Um cachorrinho novo lá atrás Tá dando trabalho O Bruce lá Vambora Vai seguir O Senna aí ó O tirador de foto Aí ó Põe no lombo e roubou o porco no chão Não aguentou Diz que deu desculpa a cravícula De novo Assim é ruim ó Corta aí o pau aqui Será Corta pra gente Corta mais leve em dois Assim ó Puxado no pé é mais fácil É mais pesado pra puxar Ó Eu teria amarrado no dentro E de frente pra lá puxando Não é mais ruim será Vai deixa aí Vamos ver Vai quebrar esse pau Vai Olha aí rapaz Aí Esse arançado e arrochado Esse Ceará Que se desenha Vou falar pra você Rapaz Olha Cai cabuna em cima disso Rapaz Ô Senna Feito aí Pra ser lemense agora Vai dar desculpa de cravícula Olha lá Olha Olha só pra vocês verem Se o porco é leve Olha a grossura da madeira E quebrou Olha pra vocês verem Quebrou o pau Olha aí Pensa no trabalho moçada Tirar esse porco do meio do gapinho Ô Jesus Vamos lá Corta pouco Corta pouco Galera Aí veio de novo aqui Fazer mais um abate E o Senna de novo Tirou a marmita do desenho Só serve pra comer Já comeu 200 bananas Já comeu os parâmetros É manga Agora vai comer a marmita do cara De novo Galerinha tudo aí Tá comendo um pão Comendo uma marmita Olha a vaca tolada ali Que o desenho trouxe Olha que delícia Pachação tá lá na moto Já vai pendurar ele aí Tomando um cafezinho Que ninguém tinha almoçado Hoje que ainda Ô Senna Você roubando a marmita do cara De novo Aê galera Matei meu porcão lá Agora vai fazer a segunda surta Mas já é muito tarde também Deve descer agora 4 e 1 Certinho Vamos fazer a segunda surta agora Esse porco entrou aqui O Leandro bateu cedo Olha o rasteiro aqui É um porco grande também É o segundo porco grande Que vai ser Ela vai descer aqui Olha lá O Ceará já tá ali embaixo Vamos levar os cachorros ali Já pra nós ver o que vai O que vai acontecer Aê molecada Olha aí Vamos ver se nós escutamos um barulho bonito Agora aí na grota Tem que montar todos os cachorros no porco Aí dá uma coação bonita Ou uma corridão bonita Vai seguindo Ô Tinico Deu uma coada bonita aqui Agora parou uns 30 metros Achou mesmo Você tá com moto aí Você tá embaixo ainda Aí galera Segui um rado um porco Cheguei aqui Coloquei o Tinico Já montou no porco Aqui do cachorro Tá descendo pra baixo Tá descendo A pipoca e o Tinico A pipoca e o Tinico nele Sena vai por baixo Vai por baixo Já no comecinho Para de escutar Acabou de passar por mim aqui Rogério Tá em Messi Disco os outros vais Vem na moto E fora Os outros Poxe Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leão? Leão? Vem aqui, Leão. vai!oto!o!o!o!o!o!o!o!o!o!o!! �� com!o!oo!o!w iá é casa, éle? levanta aqui, Felipe vai! levanta, levanta... deixa-o mal pega minha espinhada o Leandro vai para o lado de lá da grota aí ó que não estava os carros aqui vai para lá de lá aqui para lá da casa aqui eu já tô aqui dentro da Orlândia aqui ele correu aqui na terra da Orlândia acho que vai cair no mato ali do lado de onde queimou ali ó tá latendo? tá latendo ainda? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Estou chegando na questão. Estou chegando. Estou chegando. Espera chegar aí que eu estou já aqui. Espera aí. 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 Aconteceu alguma coisa com o leão aí, ou será? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, Senna. Entra. Vai Senna, monta nessa moto. vai sendo a monta nessa boca, no meio da cana Cadê ele? Tá indo mais galera Quieto Vai por baixo do Erci Entra ali pra cá, olha o desenho Aquele mato que desce, que não matou cachaça com o Badu Aqui, olha Dá a volta no matão Cerca pra baixo aí desenho Filho 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 Dá a volta no matão Sena Dá a volta no mato lá do outro lado Tá que nem o Gessé já hein O Ney matou o porco com o Badu historical Cabrinha Filho 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 Filhot Filho Filho Entra no mato aí, esse Entra no mato pra dentro, esse O poeta vai passando a sua reta aí embaixo Oh Está no meio desse matão aqui, cadê o seu desenho? Está indo aí com você, está indo aí com você Beleza, eu vou dar uma volta lá para a estrada do Atralha da Mata Negro, olha lá Qual o casarão? O casarão ali Qual o casarão? Aqui do rio do Guedes, é o que nós passamos aqui Ele vai sair atrás do casarão lá, onde nós foi lá, onde nós encontrou o rapaz lá Desenho, dá uma porta por cima lá do casarão lá Você, Ana Porta para o carro, que aqui não faz mais nada Porta tudo para o carro Vão gritando, aí você também será Vai gritando e chamando todos os cachorros de voz Daqui 20 minutos tem chuva, vai perder cachorro Vai encaiar carro Vai voltando para trás aí, gritando aí Que aqui vocês não fazem mais nada O cachorro já está passando que é califado Ele morre lá É galera Caçadinha de hoje, acabou Corremos mais um cachação Mas não demos conta de pegar Tiniquinho aqui, espintado aqui Que levantou ele Pipoquinha ali, deve estar tomando uma água aí agora Pipoquinha, estava tinico Pipoquinha aliou E o Jaguncinho que entrou na corrida lá Achou naquele monte lá Naquele morro lá Dos dois montes calcários lá que nem achou o porco Ele deu uma volta por lá Ele tocou, saiu ali, pulou aqui Foi embora para cima Foi, voltou E não conseguimos cercar ele, um porcarisco Aí agora puxemos com a gaiola 4x4 do Leandro aí, ó Olha o cachação britânico aí, ó Por enquanto vai fazer uma limpeza nele aqui E partir para casa Que as patroas estão tudo bravas, já tudo ligando Estão não Tá sim que a sua mandou mensagem também Mandou sim, beleza? Vai seguindo aí galera Até mais Tchau Tchau Tchau